São Gonçalo do Piauí faz 59 anos de emancipação política. O jovem prefeito Júnior Ribeiro entregou obras, ações da prefeitura, mas ele tem um trunfo que poucos têm no Estado. É a aliança com três ex-prefeitos. Luiz Ribeiro, seu pai, Pedro de Nino, seu sogro, e o Vaqueiro, que foi o sucessor do Pedro. Os três ex-prefeitos colaboram com a gestão, entendem mais do que muitos a situação das famílias da cidade e juntos os quatro gestores conseguem fazer dessa cidade um bom lugar para aqueles que moram aqui. Confere aí. E o Júnior tem feito muita coisa em São Gonçalo através do Pedro, com muito recurso do Estado. E São Gonçalo está de parabéns por ter esses grandes administradores aqui, que são Pedro e Luiz Ribeiro e Júnior Ribeiro. E o Vaqueiro também. E o Vaqueiro, com certeza. Estamos aqui à sua disposição. São Gonçalo é uma cidade bonita, cidade de um povo ordeiro. São Gonçalo tem crescido, né? A gente tem trabalhado mesmo assim como ex-gestor, mas a gente continua trabalhando, continua realizando ainda, estamos urbanizando a cidade toda, está ficando praticamente hoje quase 100% de urbanização. E São Gonçalo, hoje a gente se sente feliz, São Gonçalo aí, uma criança ainda, né? E a cidade cada dia desenvolvendo. Trabalho aí do prefeito também, do que a gente deixou. E aí a cidade está crescendo cada dia. São Gonçalo está de parabéns, né? Porque soube escolher os seus representantes. Cada um que passou deixou o seu legado, deixou o seu trabalho. E a cidade, na realidade, é um exemplo. Todos são três ex-prefeitos. São Gonçalo, é o Vaqueiro, Pedro Donino, meu pai Luiz Ribeiro. E a gente usa essa força para que a gente possa trazer mais recursos para São Gonçalo. A gente está entregando agora, de 59 anos, a Secretaria de Educação totalmente reestruturada com a construção desse auditório aqui para as reuniões. E o legado que a gente deixa, o mais importante aqui na educação. Nós reestruturamos as cinco escolas do município, climatizamos cinco, e agora finalizando com a Secretaria toda moderna. Então, a gente está deixando esse legado e, com certeza, com esse grupo político, a gente tem muito mais a fazer na infraestrutura, na educação e na saúde.